Então o devoto puro já sabe o relacionamento eterno que ele tem com Krishna E aqui mesmo ele está vivendo essa relação com ele Só que ainda está condicionado Tá, mas não está condicionado Ele tem um corpo, ele tem uma missão Krishna dá aquela missão para ele passar a energia dele para iluminar as pessoas Mas tão logo termine o tempo kármico dele Ele já está desfrutando, só que vai desfrutar numa energia completamente pura Uma energia sem nenhum empecilho, sem nenhuma limitação Ele sai da cadeia É assim, sai realmente, porque realmente o devoto puro já sai Então na verdade Krishna, como Krishna, ele não se ocupa em matar demônios A gente vê Krishna aqui nesse mundo matando Ele vem, agora ele vem como calque Daqui a 400 mil anos e vai matar Tudo vai extinguir todas as pessoas de Kalioga Vai liberar tudo para mandar para os planetas inferiores Então quando Krishna mata os demônios Ele é conhecido como Vasudeva Krishna E não como o Krishna original Quando Krishna se expande, ele primeiro se expande como Balarama Depois como Sankashana, Pradyumina, Amiruda e Vasudeva E como Vasudeva, ele atua em Matura e Dwarika Mas em sua forma original, como Krishna, ele permanece em Vrindavana Então quando Krishna quer matar os demônios, ele se expande como Vasudeva E vai matar lá em Matura e Dwarika, os demônios Lá são cidades reais, sempre tem um lancezinho de inveja E tudo isso aqui é projetado também para esse mundo material E Krishna, ele cria meios O meio que Krishna usou agora para matar os demônios é o cantar do santo nome O Sr. Chaitanya veio trazer uma arma muito fácil, qualquer um pode manusear Então o Sr. Devoto canta uma mantra com muita fé, com muita devoção Ele vai matar os seus demônios internos Ele vai dissipar essa energia que está freando o seu avanço espiritual Então Krishna, ele está sempre em Vrindavana, brincando com os devotos E Vrindavana está dentro do nosso coração E quanto mais a gente se aproxima de Krishna Mais a gente sente essa atmosfera de Vrindavana E quanto mais essa relação vai se estreitando Maior a possibilidade de você ir para esse lugar de pureza Que está aqui e agora Só que nós não estamos percebendo É igual as pessoas falam assim Ah, quando eu vou também lá para Vrindavana, na Índia Você não vê Vrindavana Você só vê miséria, sujeira Assim, mas Chaitanya Mahaprabhu falava que os Goswamis Na Europa Goswami, Sanatana Goswami Assim, os Goswamis, eles O tempo todo eles estavam assim Em êxtase, eles vinham o Krishna, o Yamuna Eles vinham o Krishna na floresta As árvores davam, eram árvores do desejo Davam o que eles quisessem Assim, entendeu? Mas nós não, nós ainda não conseguimos ver Nem a Vrindavana que material Mas se a gente começar a entrar em contato com Krishna Cantar o nome Assim, ler os passatempos de Krishna Meditar nas instruções de Krishna Essa Vrindavana começa a acontecer em nosso coração E automaticamente, porque a Vrindavana está se manifestando em seu coração Você consegue ver Vrindavana Não só em Vrindavana, mas em tudo que é lugar Você consegue ver Krishna O Sr. Chaitanya, ele entrava no mar assim E pensava que ali era o Yamuna, né? O mar, né? Pode ser uma coisa assim, meio louca mesmo Você começa a ver o Yamuna em todo lugar Aí tiraram o Sr. Chaitanya do mar, né? Umas coisas assim Assim que o devoto, à medida que a gente vai avançando, né? Talvez não nessa vida, mas Vai chegar nesse estágio O Sr. Chaitanya veio dar o exemplo perfeito do devoto puro Então se você quer saber que é um devoto puro Isso tudo é a vida do Sr. Chaitanya Só que como Deus, ele veio mais rígido, né? Assim como Prabhupada também, para estabelecer o padrão Vajnava Ele fez uma coisa mais rígida Então, mas aí a gente tem que sentir Porque senão a gente sai muito fora Tanto internamente como externamente Então Krishna, ele está sempre em Vrindavana E para as pessoas isso pode parecer confuso Mesmo um dos maiores ficcionistas bengales Ele compreendeu mal e pensou que o Krishna de Vrindavana O Krishna de Duaraka e o Krishna de Matura Fossem três pessoas diferentes Mas se conhecermos a natureza das expansões de Krishna Não será difícil compreender isso Porque Krishna é sempre o mesmo E ele é o único e incomparável Mas ele pode se expandir em bilhões e trilhões de formas Então apesar de Krishna não ir para a Duaraka Imatura lá para matar os demônios Na verdade ele foi Entendeu? Não tem assim um Krishna e outro Krishna É igual a energia Não tem a energia espiritual e a energia material Nós é que estamos criando essas coisas Por quê? Por causa da nossa mente É um exemplo bom para voltar Então Krishna é só um Só que ele tem esse poder Essa inconcebível de ele estar aqui Mas ele não está aqui Se você for ler o verso O verso acho que três Do Bhagavad Gita do capítulo nove Ele fala assim Eu estou em tudo, tudo está em mim Mas eu não estou em nada Eu sou completamente Assim, não tem nada a ver com isso E tudo é Krishna O devoto começa a entrar nessa performance De compreensão que É incrível, né? Só você se rendendo a Krishna É que você manifesta essa compreensão Então Krishna pode se expandir assim Infinitamente Inclusive nós somos expansões de Krishna A alma é a expansão de Krishna Quantos universos, quantos universos existem Infinitos universos E quantas almas dentro dessa manifestação E tudo é Krishna expandido Nós somos o Krishna, vamos dizer assim A energia de Krishna Então tudo é Krishna É isso que a gente tem que entender Quando você chega nesse ponto de compreensão E assimilação real Você entra no seu estado de pureza Então no décimo capítulo do Bhagavad Gita Versos 27 e 28 Krishna explica as suas diferentes manifestações A Arjuna dessa maneira Ele diz Fica sabendo que dos cavalos Eu sou Um nome aqui complicado É Que surgiu do oceano Nascido do elixir da imortalidade Dos elefantes senhoriais eu sou a Aravata E entre os homens eu sou o monarca Das armas eu sou o raio Entre as vacas eu sou a surave Que dá leite em abundância Dos procreadores eu sou o Kandarpa O Deus do amor E das serpentes Eu sou o Vasuki A principal Então mais adiante o senhor Krishna Ele vai assim enumerando Muitas manifestações da criação material E explica como cada uma delas O representa Ele termina com uma longa e detalhada Descrição dessas manifestações Dizendo Que assim Mas qual é A necessidade A Arjuna De todo esse conhecimento detalhado Com uma só fração minha Eu penetro E mantenho Este universo inteiro Então Krishna não está falando Se você conhece Uma mínima fração dele Você compreende O poder supremo dele Em que tudo Cada representação dele Nesse mundo material É uma Uma aparência ilusória Que ele está mantendo E esse fragmento É o senhor Vishnu O senhor Vishnu Se você conhece Que tudo Em última análise É o senhor Vishnu Você compreendeu tudo E se você entende Que Vishnu Nada mais é Do que uma expansão De Krishna Aí você compreendeu Mais ainda Aí depois você compreendeu Krishna Você vai fazer o que? Você tem que Retornar A sua situação Eterna com Krishna Já saiu da maia Krishna te deu O conhecimento Então o Bhagavad Gita Ele vai falando Assim que Às vezes é difícil É mais fácil Você concentrar Assim Ah a água é Krishna O sol é Krishna Então você está sempre Lembrando de Krishna Mas no final O Krishna fala Mas no final Se você se lembra Só de mim Isso tudo Naturalmente você vai compreender Que tudo sou eu Então quando você canta O Mahamantra Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Hare Rama Hare 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 Você tem que cantar Com esse sentimento De que esse mantra É tudo É absoluto Amém